Paredão Aqui no popão no paredão Paredão só presta Paredão só presta porque paredão é baixo não roda Deixa a polícia vir Paredão, paredão no chão Paredão, paredão no chão Paredão, paredão no chão Bota o bobo no chão no vinho Paredão, paredão, paredão Paredão o tom só presta Tremei no chão Aqui nós tira a onda rapaz Bota essas novinhas pra dançar e liga o paredão Só mais pareidão alto, viu? Vai, vai! Onde tem castro, chão e liga o paredão A galera se anima, o meu só tem pressão Aumenta o meu volume, a circulada treme tudo No sol dos galvão, você do balançando o mundo Paredão, paredão, só presta tremendo no chão Paredão, paredão, como é limpe no popô, chão Paredão, paredão, só, paredão, só presta alto, viu? Baixo não, vai, vai! Paredão, paredão, chão Ô, Mário, seu Deus, moral Bota o bumbum no chão, não via? Paredão, tremendo no chão Paredão, paredão, só presta tremendo no chão Paredão, seu sonho, paredão, rapaz Seu reflexo, tô! Os contatos para show, oito, sete, oitenta Onze, oito, nove, oito, oito, oitenta e três, rapaz Tô morraria o palão, né? A gente tá no chão, não via? Oito, oito, oito.